A ex-ministra Rosa Weber fez um discurso de despedida da presidência do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, dia 27 de setembro, cheio de eslogas e propaganda do regime, com altas doses de psicopatia. Ela citou os ataques do 8 de janeiro e defendeu a democracia relativa, o aperfeiçoamento das instituições através do ativismo judicial e a promoção dos direitos fundamentais que foram abolidos por eles mesmos. Em uma singela declaração de amor a Alexandre de Moraes, Weber disse que os detentos e as detentas, ou seja, os presos políticos, têm um profundo apreço por este homem, que perseguiu, hostilizou, julgou, torturou e condenou com duras penas centenas e milhares de pessoas, incluindo idosos, por crimes de opinião que não existem e por ataque às instituições que eles mesmos usurvaram e o ataque contra a democracia, democracia que já está morta e enterrada há muito tempo. Ministro Alexandre, companheiro indefectível de andanças, jamais recusou um dos meus convites para visitar unidades prisionais e me tornou testemunha do apreço que os detentos têm e as detentas por sua excelência. Rezamos juntos, convidados pelos detentos, de 8 de janeiro, e depois percorremos diversas celas, tanto da colmeia quanto da papuda e o ministro Alexandre foi aplaudido. Eu não, ministro Alexandre, também provou, enfim, ministro Alexandre é realmente um companheiro insubstituível. Muito obrigada. O fato é que Rosa Weber não contou direito como aconteceu a visita nos presídios e nada melhor que ouvir as próprias vítimas para entender o que realmente aconteceu, não é mesmo? A revista Oeste trouxe uma das detentas que ainda segue sob o regime do Estado e esse foi o seu relato. O que aconteceu? Ele foi lá nos visitar, o vice-diretor foi nos avisar para a gente manter a calma, ele entrou na ala de primeiro. Estava ele, a Werber e a Segurança Nacional. Eles entraram com a metralhadora, os agentes dele lá, a segurança dele com o dedo engatilhado, com o dedo no gatilho, apontando para as mulheres e com a mão também no spray de pimenta. Mas isso a gente dentro da cela. Ele estava atrás da cela, mas a Força Nacional apontando para a gente. Todos sentados, a gente ouviu os aplausos da ala D, mas por quê? A Rosa Werber fez as pessoas agradecerem ele e aplaudirem. Isso tudo foi relatado nos banhos de sol, porque foi o assunto daquela semana ele ter ido lá, né? E as mulheres começaram a tremer de medo de ver ele. Muitas fizeram xixi na roupa, tremendo, se tremendo, sem brincadeira, foi essa a reação. E a Jupira se ajoelhou pedindo perdão para ele, tremendo, de medo. E antes, elas ouviram tudo, né? Chorando, ele entrou, ele viu o banheiro, que era um banheiro, viu os quartos, saiu dali. A Rosa Werber ficou falando um monte de coisa lá e falou para as meninas agradecerem ele. E ele saiu de lá aplaudido na ala D. Só uma, uma mulher, falou assim, o meu Deus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. E muitas vezes, seu Alexandre, ela falou para ele, eu subi no monte para orar pelo Senhor, porque eu sei que Deus não se agrada com a morte do ímpio. E muitas vezes, eu subi no monte, porque a palavra nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Ele falou, ah, muito obrigado, sabe? Ele agradeceu com aquela cara, com aquela pose soberba, com as duas mãos, assim, juntas. Com aquela pose que ele faz para falar. E a Força Nacional com as armas apontadas para nós. Aí, o que ele repetia? Isto não é uma vingança. Porque ele viu a quantidade de idoso, que estava de idosa, que estava lá dentro. Então, ele repetia isso constantemente. Isto não é vingança. Isto não é uma vingança. Para não deixar dúvidas, a jornalista Cristina Grêmio também já havia feito uma entrevista com uma presa política, que nem estava em Brasília, no dia 8 de janeiro. Que relatou uma versão bem diferente sobre essa famosa visita à colmeia. Eu nunca vi, era somente cascas, era uma vagem para porcos. Isso quer dizer, era como se fosse uma ração para animais mesmo. Um resto de comida que sobrou em algum lugar e jogaram para as presas comerem. Isso tudo faz parte de uma grande tortura psicológica que nós sofremos lá dentro. Não foi só... Você estava presa ainda quando a ministra Carmen Lúcia e o ministro Alexandre Moraes visitaram a colmeia? Porque eles, inclusive, debocharam, fizeram piadinha com essa história das marmitas, dizendo que era tão gostosa que Alexandre Moraes quase comeu duas. É, infelizmente eu estava lá e na época que eles nos visitaram, foi decidido na minha ala lá que teria uma liderança, para não dar bagunça na hora de fazer perguntas e tirar dúvidas, né? E as meninas me escolheram para que eu fizesse as nossas perguntas para o ministro, né? E para a ministra Rosa Weber. Então... Rosa Weber, falei Carmen Lúcia, mas é Rosa Weber que visitou, né? É, Rosa Weber. Então, não só conheci, como conversei com ele, né? E quais foram as suas perguntas, você lembra? Lembro. Pior é que lembro. Uma das perguntas que eu fiz para ele foi o seguinte, ele explicou para nós lá que a diferença de crime grave e crime de natureza leve, né? Que o simples fato de nós termos, ele diz, né? O simples fato de vocês terem entrado, invadido um prédio público, isso já caracteriza crime de natureza leve. E você chegou a dizer, eu nem estava em Brasília? Aí é que tá. Aí ele disse assim, e crime de natureza grave, quem depredou, quebrou, enfim, crime de natureza grave. Aí, quando eu levantei a mão, que foi a minha vez de conversar com ele, eu disse, não, tudo bem, ministro. O senhor já nos explicou a diferença de crime de natureza leve, de natureza grave, mas e como eu? Eu faço parte das pessoas que nem na cidade de Brasília eu estava no momento dos atos. Como é que fica a minha situação? E ele olhou bem nos meus olhos, olhou nos meus olhos e disse assim, não se preocupa, estes com certeza serão todos absolvidos. Fiquei quatro meses preso. Ele me olhou nos olhos e disse, não, estes serão todos absolvidos. E eu fiquei lá. Já é evidente para todos os cidadãos pensantes que estamos vivendo um gaslighting, um nível de desumanidade e manipulação e desapreço pelo cidadão dignos dos piores regimes da história da humanidade. Estamos vivendo o período mais obscuro do nosso mundo contemporâneo. E ele pode ser letal para a nossa civilização. Afinal, quando a censura se estabelece, o totalitarismo e a ditadura impera e nos leva para o calabouço tornando-nos prisioneiros, acorrentados às amarras dos tiranos, pisoteados pelas botas do Estado maléfico, sem nenhum direito à defesa. E, definitivamente, esse não é o futuro que eu almejo aos meus filhos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti